Resultado de uma pesquisa que foi feita, que muitos solteiros sentem um preconceito de forma geral da sociedade quando o seu status é solteiro. É, até a gente aqui falando no assunto, já tem gente se incomodando. Assiste a sua. Perguntas como, não deu certo com aquele rapaz também, solteira ainda? Ou comentários do tipo, calma, daqui a pouco dá certo, uma hora acontece. Mas podem trazer mais constrangimento do que consolo para quem está solteira. Afinal, estar só nem sempre significa que a pessoa está infeliz. Ainda assim, pesquisas recentes indicam que muita gente se sente envergonhada quando questionada sobre a solteirice. Dados levantados por um site de relacionamentos mostraram que entre mil adultos solteiros pesquisados, 52% disseram sofrer constrangimentos por serem solteiros. Ao serem perguntados sobre quais as frases constrangedoras mais comuns que ouviam, 35% responderam, você logo vai encontrar alguém. 29% disseram, você deve ser tão solitário. E 38% revelaram que as pessoas geralmente têm pena da situação deles. Segundo a psicoterapeuta Alison Abrams, de Nova Iorque, nos Estados Unidos, o constrangimento por ser solteiro consiste em condenar alguém por não ter parceiro e não se adequar às expectativas da sociedade de casar-se com uma certa idade. Por isso, as outras pessoas tratam solteiros de forma diferente, o que pode prejudicar sua autoimagem. A Priscila está solteira há dois anos e a cobrança dos amigos vem com força total. Estou solteira há dois anos e, embora essa sociedade maluca tente me converter do contrário, acredito que estar feliz em paz é algo impagável. E olha, cobrança sem fundamento não me abalam, sinceramente. Mesmo quando a pessoa solteira não é constrangida pelos amigos e parentes, o fato de não atingir grandes objetivos de vida, como o casamento e os filhos, pode trazer prejuízos, especialmente para quem procura ativamente por um parceiro, porque é isso que a maioria da sociedade costuma esperar das pessoas. Solteiros geralmente são encarados como egoístas, menos comprometidos e até são excluídos de eventos sociais. E quem mais sofre constrangimento é a mulher. O termo solteirona pesa mais para elas do que solteirão para eles, porque dá a ideia de que eles estão curtindo a vida, enquanto elas estão ficando para a titia. No filme O Diário de Bridget Jones, a protagonista tem mais de 30 anos e um emprego estável em Londres, mas se preocupa com sua situação de solteirona. É, por que será que há tantas solteiras com 30 hoje em dia, Bridget? Bom, eu não sei, acho que não ajuda muito o nosso corpo estar coberto de celulite. O constrangimento por ser solteiro ainda é bastante desenfreado, mesmo que os números cada vez maiores de solteiros em países como os Estados Unidos indiquem uma possível redução desse comportamento, afirmou a psicoterapeuta Alison Abrams. Na América do Norte e na Europa, o número de solteiros já ultrapassa o de casados e deve crescer mais de 20% até 2040, segundo a Euromonitor International, empresa que pesquisa mercados globais. No Brasil, o IBGE calcula 81 milhões de solteiros e 63 milhões de casados, segundo o último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 16% dos lares brasileiros são ocupados por pessoas que vivem sozinhas. Diante de tudo isso, é melhor não bobear e ir em busca de um parceiro certo, não é mesmo, professores? Eu acho que, como a questão da maioria dos preconceitos, a pessoa... É verdade que existe preconceito, não tenha dúvida, mas a pessoa que sofre o preconceito acaba tendo um auto-preconceito, ela acaba tendo um preconceito exagerado. Às vezes ela acha que as pessoas estão olhando para ela e julgando e pensando alguma coisa que, na verdade, são elas que estão pensando a respeito delas mesmas. É, porque ela já está se sentindo assim, né? Ela já está se sentindo diferente, né? Então, por exemplo, você vai num local que só tem casais, né? Você já se acha diferente daquelas pessoas. E aí você já começa a deduzir, puxa, estão olhando para mim, estão vendo que eu sou a única solteira aqui. Então, infelizmente, o preconceito de muitas pessoas começa com elas mesmas, com elas mesmas. E como que você lida com isso? Como que você deve lidar com isso, né? Eu acho o seguinte, que a pessoa solteira... Se eu estivesse solteira hoje, eu ia pensar assim, bom, eu quero fazer as coisas de direito. Se eu estou solteira ainda, não é porque eu estou encalhada, é porque eu quero fazer as coisas de direito. Então, você tem que se valorizar como uma pessoa solteira que quer fazer o certo e não se desvalorizar pensando assim, eu estou encalhada, ninguém gosta de mim. Não, porque se você fosse arrumar um namorado, a coisa mais fácil que tem é arrumar um namorado, arrumar uma pessoa, um ficante, né? Mas você arrumar uma pessoa que vai se casar com você, que vai se comprometer com você, você já tem que ter critérios, você já vai demorar mais, né? Você tem que fazer... Você vai aprender aqui, você vai aprender hoje. Nós vamos dar cinco qualidades para você, o que você deve procurar. Mas não é um trabalho assim, que você vai num barzinho, acha lá qualquer pessoa e sai com ela.